Assistir BBB ou ler um livro? Eu particularmente nunca assisti Big Brother, eu nunca me interessei, mas também nunca conversei sobre isso, principalmente porque geralmente quem critica o BBB costuma fazer isso com áreas de superioridade, com certos argumentos elitistas que separam a ralé que assiste reality shows do panteão iluminado que só se alimenta de alta cultura. Esse não é o meu pensamento, eu não me acho melhor do que ninguém por não assistir ao programa, eu sempre considerei o BBB como uma forma de entretenimento, assim como pode ser um livro ou um filme, por exemplo, independentemente de ser mais ou menos acessível. Mas havia algo que me incomodava, isso é um fato, e por isso quando eu estive lá na editora Boitempo e me indicaram o livro Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, eu fiquei interessadíssima, justamente porque ele tratava desses programas, dos reality shows, com foco no BBB, e esse interesse só cresceu conforme a vigésima edição do programa foi se tornando uma espécie de obsessão de muitas pessoas que eu acompanho virtualmente, me levando a fazer parte disso também. O que eu não esperava é que esse livro da Silvia Viana fosse capaz de abrir meus olhos para muito mais do que os reality shows em si. Nele, a autora faz uma tremenda análise do funcionamento desses programas em cinco capítulos e de cada um eu separei um trecho que me chamou a atenção. Na verdade, o livro todo explodiu minha cabeça diante da crueldade e da dinâmica que envolve esses realities, uma dinâmica que também atua no mundo aqui fora, mas eu vou dividir alguns trechinhos especiais com vocês. O capítulo inicial é chamado Show de Horror e o trecho que eu vou ler está na página 32. O mote do espetáculo da realidade e seu maior apelo junto aos telespectadores é a concorrência, não o voyeurismo. Portanto, aquilo que assistimos não é algo obsceno, isto é, fora da cena simbólica. O que se vê é essa mesma cena, um pega pra capar. É esse o fundamento que atrai o nosso olhar, pois é o fundamento da nossa reprodução social. Os programas têm a mesma forma que a vida produtiva sob o neoliberalismo. Sua organização é a da empresa capitalista contemporânea, sua estrutura é de gestão de trabalho flexível. A voz de comando que ecoa de ambos os lados da tela é uma só, e é o mesmo padrão de respostas de ambos os lados da tela. Uma das coisas mais legais desse livro é a referência constante à Kafka. Kafka é um autor de ficção que trabalha, sobretudo, com o absurdo, com situações absurdas como a metamorfose de um homem e inseto, ou a condenação de um sujeito que nem sabe por que está sendo condenado. O BBB tem essa abertura kafkiana, embora muito menos sofisticada, que é a transformação do sofrimento em espetáculo. E não de um sofrimento qualquer, mas sim especificamente do sofrimento da competição. Esse tipo de situação que a gente leria num livro do Kafka e imediatamente definiria como absurda, é justamente o princípio desse show de horror, a que todos assistem maravilhados e entretidos, ignorando o contrassenso cruel da coisa. A competitividade é o motor desses programas. Você deve sobreviver a qualquer preço, mesmo que esse preço seja, e sempre é, a eliminação do outro. Ou seja, pra permanecer, o concorrente precisa não só alimentar o seu instinto de autopreservação, como também infligir sofrimento nos seus adversários, principalmente através das provas, mas também pela indicação ao paredão, pelas intrigas alimentadas pelos próprios roteiristas e editores do programa, etc, etc. Essa engrenagem de fazer sofrer engaja os participantes e os telespectadores, e tem a internet como uma das principais ferramentas de manutenção e propagação, onde o público então empreende esforço, tempo e às vezes até dinheiro pra eliminar fulano ou beltrano. Se você tem Twitter, você nem precisa assistir ao BBB pra assistir ao BBB. Todo mundo lá só fala nisso. Nesse festival de aprisionamento, exclusão e tortura, que transforma pessoas em lucro pra uma emissora, batalhando lá dentro 24 horas por dia, pela própria sobrevivência dentro de um jogo que tem a crueldade como propaganda escancarada. A Silvia Viana diz, Vamos ao capítulo 2, das regras, página 57. O BBB não abre mão de um roteiro, cabe à pessoa de carne e osso elaborá-lo. Caso contrário, será tida por passiva e será demitida no próximo paredão. Mas não são apenas os participantes que fazem o enredo. Os telespectadores também assumem esse trabalho não pago como consumidores interativos. E esse não é o único caso em que o convite pra interatividade faz trabalho gratuito aparecer como democratização. Eu não sei se vocês sabem, eu mesma não sabia, mas existe uma indústria holandesa chamada Endemol, que tem um catálogo de mais de 2 mil formas vazias de reality shows, do qual faz parte, é claro, o BBB. Ou seja, esse programa, além de tudo, é um inimigo da diversidade. Por mais que ele esconda isso pela suposta variedade de participantes, por certa inovação nas provas e pelas surpresas que ele vai incluindo no caminho, a fórmula do BBB tem como produto o mais do mesmo. Colocar várias pessoas dentro de uma mesma caixinha, que é aquela casa, e provocar em quem assiste o mesmo envolvimento tão intenso quanto fugaz. Ou vai me dizer que você lembra de todos os participantes e vencedores das edições anteriores, mesmo tendo acompanhado fielmente o programa. A regra aqui é evidente, trata-se de um jogo de aniquilação. A sua lei é a eliminação, e o que parece ser o jogo de um vencedor, é o jogo em que todo o resto perde, esmagado, por melhor que seja. O mais assustador disso tudo é que a gente assiste a essas vidas funcionando para o nosso entretenimento com tanta naturalidade, porque a lógica dos reality shows é também a lógica sobre a qual nós vivemos no mundo real. No mundo aqui fora, em constante rivalidade, para manter os nossos trabalhos, ou para garantir um aumento, para não ser demitido, enfim. Sempre para eliminar o outro que estiver disputando conosco algo que a gente queira, como se a gente vivesse em um mundo de escassez total. A diferença é que vem do BBB, a gente se delicia com essa realidade. Capítulo 3. Dos jogadores. Página 97. Seja porque não há um objetivo mediante o qual o sujeito se apresenta, seja porque essa relação fica em segundo plano diante da subjetividade avaliada, o problema agora é o absurdo completo da mensuração de carismas. Por isso, mais que vazia, a revelação dos reality shows é cínica. Os programas abrem mão da falsa objetividade sem deixar de lado a mensuração. O espetáculo da realidade se estrutura como uma seleção desprovida de critérios, uma meritocracia sem mérito, uma punição sem aparência de justiça. Afinal, quem são os jogadores do BBB e quem permanece até o final? A gente tem um programa que semanalmente busca líderes, às vezes o mais inteligente, às vezes o mais resistente, mas sempre aquele que transforma a sua subjetividade carismática em ferramenta para eliminar o outro e assim garantir a sua própria permanência. Todos os dias essas pessoas devem provar, de algum modo, que elas merecem estar ali, mesmo que para isso elas precisem se debater contra as outras. O mais importante é ser resiliente e, acima de tudo, ativo. A passividade é o maior inimigo dos participantes do BBB, porque ninguém quer ver uma samambaia dentro daquela casa, certo? É preciso, então, investir na sua própria imagem e, ainda assim, isso não é salvaguarda de que você sairá vencedor dessa empreitada. Aí você me diz, mas Tami, essas pessoas escolheram estar ali, elas estão ali porque elas querem estar. Será mesmo? O que a Silvia Viana diz é que quem está ali obedece não à própria vontade, mas sim a um comando social que defende a necessidade de participar de rituais sociais, nesse caso, rituais de sofrimento, e de mostrar que você é capaz de superar desafios e de ser forte, mais forte que todos os outros, como também exige o mercado de trabalho. Esse mercado que assegura aos que fazem parte dele uma imagem bem vista no coletivo. Afinal, se você não trabalha, é vagabundo. Se você tem um trabalho informal, é, no mínimo, desocupado. As redes sociais também funcionam por esse princípio. A gente tem a glamorização do sofrimento, que pode estar aí, muitas vezes, escondido sob imagens de total felicidade, em prol de uma boa aparência que garanta a sua participação relevante dentro do Instagram, do Twitter e até aqui do YouTube. Agora sou eu que te pergunto, você faz parte dessas redes sociais investindo diariamente na sua imagem, porque você gosta mesmo, ou porque você sente que precisa participar para não ficar à margem de um ritual social? E o reality show, você assiste porque realmente quer, ou porque precisa fazer parte do programa, conversar com os outros sobre o que está acontecendo? Esse comando social praticamente invisível, mas fortemente sentido, é tão necessário ao BBB que ele se abre para a participação direta do espectador, que fica responsável por decidir quem sai e quem fica, sempre alimentando, é claro, a marca do programa. Se a gente pensar no nosso agora, nesse período de pandemia, em que temos que ficar confinados dentro de casa, transformados em pessoas confinadas, assistindo a outras pessoas confinadas, a gente percebe o quão kafkiana é tudo isso, quão absurdo, chega até a ser risível e muito preocupante. Capítulo 4. Das provas. Página 155. A cada semana, um eliminado é recebido do lado de fora da casa, por seus familiares e pelo apresentador. Ele será infalivelmente saudado por todos com a frase você já é um vencedor por ter chegado até aqui. Ora, a despeito de toda a retórica sobre o jogo implacável, sobre a luta de vida ou morte, sobre a guerra, todos são vencedores? O que à primeira vista parece condescendência é um elogio sincero à força demonstrada por aquele sujeito ao se deixar aprisionar, se deixar torturar e, principalmente, a votar nos outros para que sejam excluídos. Trata-se do elogio à desenvoltura diante do sofrimento alheio. A Silvia Viana nos diz que nos reality shows eliminatórios, todos que participam são tanto causadores de sofrimento, quanto sofredores de inúmeras violências. Por isso, o prêmio é mais um mal do que um bem, porque é travesti de dádiva o ganho que se faz à custa dos outros. Por mais que possa parecer, isso não é natural do ser humano, mas nos fazem acreditar que é lá dentro e aqui fora também. A gente assiste a auto-violação irracional do corpo e da alma dos jogadores que participam de torturas patrocinadas, tem patrocinadores nisso tudo, convertidas em trabalho não pago, assim como acontece, por exemplo, com um trabalhador que passa pela humilhação do transporte público abarrotado por horas para chegar a um emprego que não paga por esse trabalho. Sabe onde mora a realidade desse espetáculo? A realidade desses espetáculos mora justamente na incorporação desses rituais de sofrimento que fazem parte do nosso mundo real, sobretudo o ritual da seleção eliminatória, que nos obriga diariamente a sobreviver contra um inimigo. A Silvia Viana mostra que não é que esses programas com as suas provas sejam a banalização do mal em si. Na verdade, esses programas não existiriam e não teriam tanta audiência se essa banalidade já não fosse estrutural. Em uma entrevista ela diz, a eliminação aleatória de pessoas que concorrem ferozmente entre si por uma única vaga só faz sentido na TV quando as relações de produção tomam exatamente a mesma forma. Também nós batalhamos cotidianamente para sobrevivermos em um mercado de trabalho cada vez mais seleto, ou pelo menos assim rezam nossos rituais cotidianos, sejam eles espetacularizados ou não. Ou seja, também a gente passa por prova de resistência todos os dias sem saber quando ou por que vai ser mandado embora. Capítulo 5. Pede pra sair. E agora eu escolhi, então, o último excerto que fecha essa minha seleção de trechos e eu acredito que só a leitura dele vai ser suficiente para ilustrar o quanto a necessidade de eliminação é a base de tudo nesses realities. Tá na página 168. O espetáculo da realidade nos impõe uma questão tão óbvia que parece ingênua. Se o descarte é destino e seu critério é incerto, por que tamanho esforço? Por que as pessoas não passam seus dias à beira da piscina à espera da decisão do público em vez de agirem em seu pequeno mundo de abundância como se fosse o reino da escassez? Por que não dividem o prêmio e sossegam em vez de buscarem a destruição mútua? A pergunta é ingênua porque a resposta é óbvia. Sem guerra, sem programa. Não fosse o fuzilamento iminente e os demais rituais de sofrimento, a audiência se veria confrontada, aí sim, com o deserto do real, o tédio insuportável, a completa ausência de sentido. Por isso, o capitalismo contemporâneo gera um excesso sobre um excesso. Pois não basta estarmos em meio ao círculo infernal da produção de necessidades. Estamos também submetidos à violência banal que lhe confere movimento. Assim como sem o jogo não haveria reality show, sem a fantasia segundo a qual não há lugar para todos, sem o fantasma da inutilidade, sem o imperativo da eliminação, sem o estado de guerra, não poderíamos retomar uma normalidade produtiva, pois o sistema capitalista é a própria produção de escassez e risco. Ele já é, em si mesmo, o deserto do real. Apenas agimos como se não fosse. Conclusão. Assistir BBB ou ler um livro? Bom, você é literalmente livre para fazer as duas coisas, se você quiser, sem que isso te torne menos culto. Na verdade, isso pode te tornar até mais descolado. Mas você quer mesmo continuar alimentando programas que se valem da exibição do sofrimento e do sacrifício do outro? Dessa instrumentalização total de sujeitos só para te entreter? E não cabe dizer que assiste como experimento social, porque ele não foi criado para isso. Nenhum reality show foi criado como experimento social. A gente pode, sim, interpretar do modo como a gente quiser, mas fazendo isso, a gente está dando ibope à crueldade. A gente está trabalhando gratuitamente para a sua manutenção. Se eu sou contra isso, por que me alimentar disso e alimentar isso, né? É claro que só não assistir ao programa, e aqui eu não falo só do BBB, mas também falo do Esquadrão da Moda, em que as pessoas choram ao ver suas roupas jogadas no lixo, ou ao Hell's Kitchen, em que as pessoas choram ao ser completamente violentadas pelo chefão, e todos os outros programas que funcionam pelo sofrimento e pela eliminação. Enfim, é claro que só não assisti-los não é o suficiente para mudar alguma coisa, mas pode ser o primeiro passo. E tudo isso me faz pensar, e agora eu gostaria que vocês conversassem comigo a respeito aí nos comentários, né? Até que ponto o capitalismo ludibria e seduz até aqueles que se creem contra ele? Bom, é isso. Esse vídeo faz parte de um novo quadro do Literatami, chamado Não é Ficção, Um quadro cujo estreia eu estava adiando bastante, porque a ideia dele é que fosse um quadro coletivo, né? Em que eu conversasse com alguns convidados, que inclusive já foram convidados, mas a pandemia impediu esses encontros, então por enquanto eu vou continuar com ele por minha conta, porque eu tenho lido bastante não-ficção, e coisas interessantíssimas que eu vou adorar trazer pra cá, e tô empolgada já pelos encontros que virão. Essa é uma edição excelente da editora Boitempo, é coroada por um postface incrível do Pedro Rocha de Oliveira, que termina o livro em um foda-se. Achei maravilhoso isso. E você pode comprar esse livro pelo link que eu deixar aí embaixo, e assim ajudar o Literatami, também a Boitempo comprando direto de uma editora independente. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Por favor, comenta aí embaixo se você não concorda comigo, ou se você concorda comigo também. Inscreva-se no canal se você foi novo por aqui, e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.